Oi pessoas, eu sou a Seri e este é o meu canal Vem com a Sussuca. Hoje, por que que eu estou maquiada assim? Eu fui convidada pela DNA Modas, da minha amiga Michele, para fazer o ensaio fotográfico do Dia das Mães, eu com o meu filhote. Então vem com a Sussuca que hoje é dia de ensaio fotográfico. O bom é que ela mora no mesmo condomínio que eu, né? Então eu vou lá para a casa dela para a gente fazer o ensaio. Bom dia, bom dia. O meu filho vai fazer o ensaio comigo, depois vocês vão ver na foto. Aqui é ensaio para o Dia das Mães, aí o meu filho vai participar também. Só que ele está se arrumando lá na minha casa para descer depois. Sou eu e mais algumas mães que são clientes dela. E eu fiquei muito feliz, né gente? Muito lisonjeada. E o bom é que ela conhece o perfil de cada cliente e amiga dela. E aí ela separa as roupas que tem a ver com a gente. E? Oi, senhor. Estou chegando. Pode vir. Estou até falando, Michele, que eu não me maquio. Estou aqui com a produtora, com a Michele. Ela é a produtora da DNA Modas. Ela que escolhe os looks da gente. Isso é para a gente fotografar. Olha, tudo preparado aqui, ó. O infinito, como é que fala, Michele? É o fundo infinito. O fundo infinito para fotografar as mães. Prepara tudo aqui, ó. Com o nome de cada modelo que vem fotografar. O fundo infinito, como é que fala, Michele, que eu não me maquio. O fundo infinito, como é que fala, Michele, que eu não me maquio. Aí eu vou mostrar para vocês os looks. Um deles eu até escolhi para o meu aniversário. Vou usar. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Aqui são os looks que eu vou usar. Olha esse macacão, gente. Eu estou apaixonada. Olha o detalhe das costas dele. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Ele é lindo. Lindo, fresquinho, combina com tudo. Pode botar de tênis, sandália. Eu, particularmente, estou apaixonada. Vamos lá, quer ir, Andrezinho? Eu vou? Só que a mesa não. O Andrezinho segurando como se estivesse te dando. O presente. Isso. Muito bem. Agora vamos lá, Su, nas fotos. Isso. Agora segurando a sacodinha do lado, Su. Arrasou. Ih, arrasou muito. Isso. Ai, estou me sentindo. Vamos lá, amiga. Ai, linda, amei. Arrasou, Su. Arrasou. 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 Gente, a gente ganha até lembrança, olha A fotografa ainda ganha lembrança Vênia Chega só um pouquinho mais pra perto Isso Vamos lá Ai, que linda Amei Mais uma, olha pra sua mãe assim de novo Ai, amei Aqui, isso Ai, que linda Isso Olha Modelo Outro look, olha Assim, isso É uma parada Ai, a linda Dá a mão pra mamãe Isso Olha a mãozinha na cintura Isso Nossa, ficou linda Carol Aí, Juju É Mãozinha na cintura Isso 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 Bota só mais pra cá, assim, ó Olha pra tua mãe, Juju Isso 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 Carol Pode ser pro lado agora Isso Como é que é, Juju? Como é que é, Juju? Maravilhosa Maravilhosa Mandei a mão Juju Julia, making off Vai Vai Como é que é, Juju? Acessora para assuntos de Hill Peraí 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 Vai, capim A Juju arrebenta, né? Adoro boné Vamos tirar o óculos pra botar boné, né? Adoro boné Tu gosta? Adorei, Carol Eu amei esse vestido Lindo mesmo Esse look tá lindo, hein? Amei também, Jaca Ficou lindo É porque tem que fazer mais com... Olha a assistente fotográfica Tá linda Lar assistente de fotográfica Tem que ter nos créditos, hein? É É assim Olha aqui, de frente Ah, isso tá bom não, hein, gente? Quero todos os modelos, tá? Isso não tá legal, não Eita, Tati Deixa eu ver, Lá Cara, eu amei esse também Agora faz assim, Tati Porque já é com a... Isso Mas solta ele pra poder... Solta, pode soltar Pode olhar pra cima Isso Tirando o cotinho Ih, poderosa Agora tu entregando pra tua mãe, Davizinho Esse é o mequinhosa Todo mundo aqui É o mequinhosa, Tati Estreza Tipo, ele é o mequinhosa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me segue também no Instagram, na arroba loyolasu. E vem com a Sussuka, que hoje foi dia de ensaio fotográfico do Dia das Mães. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, se cuidem. Tchau, gente. Minha amiga aqui, ó, só no blazer. Beijão. A gente ganha presente, ó, pra não arrebentar o cabelo das clientes, ela comprou a pouquinho de seda pra gente dormir.